Ora, ei, eu vou chupar, oh, iê, cabeça e lê, caô Meu império da Tijuca, da Taché, o Cranjubá Ok, ok, alô Chama! Nunca foi sorte, sempre foi macumba Presidente T, é comigo, é você Alvomor, chega a ele, chega a todo mundo original Cante, império da Tijuca Paché, lima, fogo de Deus Já usou dorada, um homem é vestido Trouxe escova, colorida em aquarela De ouro, de maré, a criação Pincéis, vozando a natureza Revelam verdes, mata de Oxó, de caçador Sofram ventos de Oiá, pareia o trovão de Xangô Sofram ventos de Oiá, pareia o trovão de Xangô É tão bela, é tão bela, Oxum É tão bela, salve a rainha, sereia do mar Odoriá, odoriá e elanjá Mão no canto do tambor, pé descalço na ladeira Vias de roda, capoeira e alujá Toco o sino na tabela, já vem se não atuar Vai ter chiquei pra Oxó Tira a baile na parceira Mexe a panela na feira E você canta em comunhão Tira a baile na parceira Mexe a panela na feira E você canta em comunhão O irmão de Xangô Mãe com calma, a peça a gente que bomba A comida é aquela Até vai se abençoar No coro aí, no clube e cá de axão E o humor da comida, já canta em comunhão Oração Bora aí, em Mano Barro Cabeça de Caô Meu emprego da Tijuca Tais da Xel, Banco Bar Porque hoje é garoto Bora aí, em Mano Barro Fiquei todo meu cabelo Fiquei todo meu cabelo Fiquei todo meu cabelo Vem dentro da Tijuca Três da Shell, tranquila Ok, ok, alô E cima, amor Achei, cima, tudo bem Sob a luz da almorada Não houve a viscilação Traz o eslobá Colorida em aquarela Teologia é a criação Pincéis Volta na natureza É belo, beijo, mata De Oxôs e caçador Sobram ventos de Oia Varei o trovão De Xangô Vocam tento esforçar Sobram ventos de Oia Varei o trovão de Xangô É tão beeeela Bela Oxum É tão beela Salve a rainha, sereia, fumar Odoiar Iê Manjá Com o couro do tambor Pega o chão na ladeira Via de roda, capoeira No já Toca o sino na capela Já vem de meu tatuá Vai ter Xirei Pra Orixá Com o couro do tambor Pega o chão na ladeira Via de roda, capoeira No já Toca o sino na capela Já vem de meu tatuá Vai ter Xirei Pra Orixá Tira a banheira parceira Mexe a panela na feira E voa seu canto em comunhão Tira a banheira parceira Deixa a banheira parceira E voa seu canto em comunhão Vai conter de palma Para essa gente de bombar A venida é aquela Atabaque é suave Meus caminhos Toca o sino na capela É o lobo da comida até covação Ora ei, eu mando mal, uiê, cabeceira, o meu irmão da Tijuca, traz a gel pra de um bar, o que, ok, arô. Ora ei, eu mando mal, uiê, cabeceira, o meu irmão da Tijuca, traz a gel pra de um bar, o que, ok, arô. Ora ei, eu mando mal, uiê, cabeceira, o meu irmão da Tijuca, traz a gel pra de um bar, o que, ok, arô. Socte é Socte, Macumba é Macumba.